OI PESSOAL, ANTES DE ASSISTIR O SUPER 11 NÃO SE ESQUESÇÃO DE ACENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês e na Zoom Live é o GOES TRACK 2013 E isso mesmo, vamos continuar a nossa sexta temporada do Duelo dos Inscritos, só lembrando aquele ultra mega super inscrito Já vai ter aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, se não é inscrito se inscreva, se já é, compartilha, dá aquele gostei Clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos, se você ainda não é membro do canal, seja membro, esse botãozinho do lado do botão inscreva-se aí A partir de R$2,99 você será membro e dá aquela força gigante pro canal, a partir do momento que a gente atinge uma quantidade legal de membros Irei fazer um duelo dos inscritos exclusivos para os membros, imagina só, ter duelo dos inscritos normais, esse que a gente tem tradicional E o duelo dos inscritos exclusivos pro membro, no qual os próprios membros escolherão todas as regras e o modo de jogo Será bem legal Então, e também tem outras bonificações, é só clicar aí no botão seja membro e ler as bonificações que tem A partir de R$2,99 por mês, você dá aquela força e pode cancelar a hora que você quiser É totalmente seguro, é algo gerenciado totalmente pelo Youtube E é feito pros canais pra dar força maior pro canal, já que tá uma dificuldade gigante pros canais hoje em dia Então, sem mais delongas, vamos para o oitavo jogo dessa sexta temporada de jogos inscritos, rapaziada Como eu falei pra vocês, se ainda não clicou no sininho, clique no sininho pra receber notificações E se você ainda não foi lá no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição do vídeo Se não foi na página do Facebook, o link tá na descrição do vídeo também Vai lá, porque eu posto coisas lá que eu não trago aqui pro canal, beleza? Segue lá na página do Facebook E hoje vamos jogar com o time do inscrito David Silva O nome desse time aqui é Fatal Red E ele tem o Nero no gol Ele tem o... mais, Teres É o... como é o nome dele mesmo? É o... lagarto E o menos, na defesa, no meio de campo ele tem Fidio, Shu e Ronígio E no ataque, Edgar, Suzuno e Nagumo Então, esse aqui é o time do inscrito David Silva O nome desse time aqui é Fatal Red E vamos jogar contra o time do inscrito Guilherme e Rafael O nome desse time aqui é Dark Explosion E ele tem Yamato no gol Teres, Quirino, Kariya e Kinako na defesa Shu, Tayo e Tema no meio de campo Zanaki, Fidio e Edgar no ataque, rapaziada Então, esse aqui é o time do inscrito Guilherme e Rafael O nome desse time aqui é Dark Explosion Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Sem mais de longas, já vamos para a partida Lembrando que esse aqui é o oitavo... Lembrando que esse aqui é o oitavo... O oitavo... o oitavo jogo dessa sexta temporada do Dores inscrito Deixa eu deixar tudo aqui como é Lembrando que se vocês quiserem que aumente o tempo das partidas Continue deixando nos... deixem nos comentários aí pedindo para aumentar o tempo das partidas na segunda fase Essa primeira fase vai continuar a me escutar Ou se vocês quiserem a segunda fase eu aumento o tempo das partidas Que eu também tô achando que tá pouco tempo Mas aí vai depender de vocês, beleza? Peço perdão pra vocês, rapaziada Eu tô meio resfriado aí Minha voz tá meio estranha Mas vamos lá Vamos pra partida Bom, nessa partida aí a bola já tá rolando Vamos que vamos, time, vamos que vamos Vamos fazer a bola rolar No Mejiga Opa, já toquei a bola Já me livrei da bola ali O cara já perguntou, né? O Zanaki já roubou a bola da gente A gente vai dar no Zanaki E a gente deu no Zanaki Toca a bola Boa, faz a bola rolar Boa, vamos, filho E o Zanaki, o nosso primeiro ataque, velho Ai, ah Que nada, que nada Eita Squeeze Ix Um monteio Ai, oh Ai, 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 ai Oh, boa, Ejiga Ma, oh, ejiga Olympus Harmonie Ai, 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 ai Ai, 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 ai Subi pra lái senti zanaki Ucute, de miro Subi Paladins, Paladins Stryker, na cara do Nero velho, vamos Nero, defende aí Nero Desse quero Eu confio Nero, Muro do Tempo Descendemos velho, boa aí, vamos para este ataque, vamos tentar o nosso bem da Val de Fogo Vem, 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 agora, ah velho, quando eu soltei o botão, mano Corte dimensional Ai, deu ruim agora, na verdade Meteor importante Tá bem longe o meteoro importante dele, eu vou usar o level 2 Boa Nero No primeiro tempo o jogo segue 0x0, time, 0x0, vamos lá 0x0 no primeiro tempo Já vamos aqui para o segundo tempo aqui sem mais delongas, rapaziada Bastante like, bastante comentário aí, vamos que vamos Vai no, vamos, vamos, vamos��요 Folge ó Atomic Atomic Ele me defendeu. Vai! Dá no meio! Tem que ter que entrar aqui na... Dá no meio! Eita! Festa de Mixed Trunks! Come! Ah! Boa! Boa, time! Vamos tocar a bola! Ai, do ruim, velho! Crazy! Crazy! Que zica, mano! Que zica, mano! Invadindo! Bredo! Metrário Cortante! E lá, vem o Metrário Cortante, velho! Não vou arriscar, não vou... cruzar o Muro do Tempo, velho! Boa, Nero! Ativamos chariando, Nero! Vamos, Fidel! Vamos, Fidel! Vamos tentar a espada de Odin! Agora! Espada de Odin! 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 Res الب. Def дальше! Boa! Pr punto! Fo! Fica lanta! ows vo! Tse ovo! Tá que eu mesmo, Ai Dalmas. Caramba, que botão, hein, velho? Skirin'u do Raimba! Skirin'u do Raimba! Mas aí, o seu peito de defesa! Aqui, agora, o final é o final. Bom jogo, velho. Vamos para os pênaltis, mano. Vamos direto para os pênaltis, velho. Rapaz, acabou 0x0. O jogo tem isso aqui, velho. Vamos lá, vamos para os pênaltis, velho. Mais um jogo para os pênaltis aqui. Mais uma partida que vai direto para os pênaltis. Vamos lá, let's go! Vamos, Edgar! Eu vou chutar no canto direito. No canto direito. Ô, louco! Já começou ruim, velho. Yamato já começou pegando. Eu vou pular no mesmo canto, velho. No mesmo canto. Vamos, 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 vamos. Boa, Nero! Nero! E a gente já começou bem também, mano. Nero ativou o charigão ali. Vamos lá, vamos lá. No mesmo canto, velho. No mesmo canto. Ah, Velocity está de Brincation, mano. Eu vou pular no mesmo canto também, mano. Vou pular no mesmo canto, velho. Vamos, Nero! Vamos, Nero! Vamos, Nero! Vamos, Nero! Vamos, Nero! Vou pular no chute, velho. Vamos mudar aqui, vamos mudar aqui o canto. Boa! Pega essa, vacilão. A gente tem que defender esse chute, velho. Eu estou achando que o Edgar vai chutar na esquerda. Eu vou pular na esquerda. Pula na esquerda, pula mais. Vai, 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 vai. Boa, Nero! Boa! E agora, velho? E agora? Vou pular no chute, tá na esquerda, mano. Boa! Pega essa, velho. Boa! Tamo bem, tamo bem. Velho, eu estou achando que o chute vai pra direita, mano. Vou pular na direita. Vai, Nero! Vai, Nero! Na direita! Boa, velho! Tamo causando aqui, velho. Agora é a vez do meu chute, mano. Vou chutar na esquerda. Boa! Ei! E vencemos nos pênaltis, rapaziada. Que chute bom, velho. Que escobrança de pênalti boa, mano. Acertamos o canto certinho, velho. Então, é isso aí, meus parabéns aos dois times. Meus parabéns pra você, Guilherme e Rafael, com seu Dark Explosion. Mas, infelizmente, não deu. Seu time não conseguiu vencer. E o parabéns especial pra você, David Silva, com seu Fatal Red, que venceu nos pênaltis, classificou pra próxima fase. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar, não esqueça de clicar no sininho, não esqueça de ser lembro. Vai lá no grupo do WhatsApp, vai no grupo do Pace. Lembrando que vocês podem estar mandando o time de vocês em qualquer vídeo para a Batalha dos Campeões. Mas só poderá participar quem não foi sorteado pra sexta temporada. Mesmo quem já perdeu na sexta temporada não pode participar. É só pra quem não foi sorteado mesmo. Então, muito obrigado por tudo. Tamo junto, valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!